A Confederação Nacional do Ramo Químico realiza seu nono congresso de forma virtual com mais de 280 participantes, entre delegados e delegadas do setor, bem como convidados nacionais e internacionais. Os representantes de trabalhadoras e trabalhadores do ramo químico de todo o Brasil estão reunidos entre hoje e amanhã para eleger a nova diretoria do CNQ e definir o plano de lutas da próxima gestão. O governador Rui Costa da Bahia será um dos convidados e fará uma análise de conjuntura e da importância do setor na cadeia produtiva do país. A reportagem é de Cosmo Silva. Conectando direitos, empregos e democracia. Com este eslogan, a CNQ-CUT, que é a Confederação Nacional do Ramo Químico, promove entre hoje e amanhã o seu nono congresso nacional. E por conta da pandemia de Covid-19 e em respeito às normas sanitárias para evitar o contágio e preservar a vida dos participantes, o encontro acontece integralmente em ambiente virtual. A atual presidenta da CNQ e à frente da entidade por quase uma década, Lucineide Varjão ressalta a importância do setor para o país, em especial o setor petroleiro e farmacêutico. É um setor extremamente importante para a economia do país. Hoje a confederação representa nove segmentos. Ele começa desde o fundo do mar, que é o petróleo e o minério, embaixo da terra, e vem aí essa cadeia produtiva de químico, petroquímico, plástico, borracha, minério, petróleo, que nesse momento atravessa uma crise que o governo de privatizações com relação a Petrobras. Mas essa cadeia produtiva do ramo químico é extremamente importante e em especial eu queria citar aqui o setor farmacêutico, que é um setor que está aí na crista da onda por conta especificamente do processo da pandemia e da vacinação, que depende muito desse setor. Porque nós produzimos o plástico, nós produzimos o vidro, nós produzimos materiais importantes para a cadeia do setor metalúrgico e tantos outros setores. Mesmo diante da maior crise sanitária em decorrência do coronavírus, a dirigente destaca o desafio de realizar o Congresso através das ferramentas e tecnologia. Lucineide Varjão acredita que a utilização das novas plataformas digitais devem ser incorporadas na luta dos trabalhadores. Nós estamos realizando o nono Congresso da Confederação e vai até dia 6 ao meio-dia. É um desafio imenso, porque é pela primeira vez que nós conectamos direitos, conectamos democracia através de uma tela de um computador, da tela de um celular. Então, nós precisamos também incorporar essa ferramenta de comunicação e realizar esse processo de Congresso, realizar esse Congresso com muito entusiasmo. É óbvio que é um desafio, mas é um aprendizado também, que nós precisamos também. Não podemos deixar que essa ferramenta seja uma ferramenta apenas para quem detém os meios de comunicação, para quem detém pessoas que detêm mais o poder. Nós precisamos nos incorporar nessa discussão e utilizar essa ferramenta como defesa da classe trabalhadora. Ainda segundo a presidenta da Confederação Nacional do Ramo Químico, o Congresso tem um desafio grande em virtude da atual conjuntura brasileira. Lucineide Varjão reforça que a participação do governador Rui Costa da Bahia, que teve sua origem profissional no setor químico, vai trazer um recorte da importância do setor no Brasil e no mundo. Vai ser um Congresso importantíssimo. Eu estou já há dez anos à frente da presidência e passamos por eles avanços e também por retrocessos, por grandes retrocessos aí frente à conjuntura nacional. Mas não desistimos e estamos aí, amanhã vamos construir uma agenda, vamos discutir a conjuntura com a presença do governador Rui Costa, que vem, que é um governador que está desenvolvendo um trabalho importante e que ele é oriundo do movimento sindical, ele vem do Sindicato de Química Bahia e que vai trazer essas reflexões, não só da pandemia, não só da conjuntura política nacional, mas também fazendo um recorte da importância do ramo químico no Brasil e no mundo. Cerca de 250 delegadas e delegados de entidades sindicais de todo o país, representando os setores petroleiro, petroquímico, químico, celulose e papel, plásticos, fertilizantes, farmacêuticos, minérios, tintas, borracha, vidro e cosméticos, estarão presentes no nono congresso nacional da CNQ CUT. As atividades do encontro serão transmitidas a partir das nove horas da manhã desta quarta-feira, ao vivo, pelas redes sociais da Confederação Nacional do Ramo Químico. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.